Depois de quase 30 anos como mergulhador e instrutor de mergulho, eu fui convidado a participar da equipe EcoSys. E eu gostei muito do convite porque eu conheci a empresa, conheci o trabalho que ela faz e vi o potencial, que o conhecimento e a bagagem que eu tinha como instrutor de mergulho, como instrutor de foto subaquática, vídeo subaquático, poderia contribuir para a EcoSys continuar evoluindo na construção dos lagos e dos sistemas aquáticos, porque hoje a EcoSys não faz apenas lagos ornamentais, ela constrói sistemas aquáticos. E esses sistemas podem ser tanto contemplativos quanto interativos. Prova disso é um lago que nós fizemos na Evidive, que foi projetado e concebido já em mente a operação de mergulho com cilindro, mergulho autônomo. Então eu pude contribuir muito nesse projeto porque eu entendia como o mergulhador ia se portar dentro desse lago, as profundidades que seriam interessantes, a colocação da fauna e flora, porque você tem a interação entre peixe e planta, que vai estar sempre uma aproximação, a circulação dos animais dentro do tanque, o circuito que o mergulhador ia fazer durante a sua experiência dentro desse tanque. Então eu acho que isso foi muito importante, eu acho que eu pude realmente colaborar para a criação desse conceito, que na verdade é uma coisa inovadora, uma coisa que não existe no mercado mundial. A EcoSys está trazendo esse conceito, esse produto, e até o momento ele foi muito bem sucedido. O mercado de mergulho respondeu de uma maneira muito positiva, mergulhadores muito experientes, amigos meus, fotógrafos, cinegrafistas, visitaram esse local e realmente gostaram do que viram, produziram fotos maravilhosas, fotos que se você vê, você não sabe se a foto foi tirada aqui em Cotia, no estado de São Paulo, ou se foi tirada em Bonito, no Mato Grosso do Sul. De tão parecido que o sistema é, o peixe é a mesma, a espécie é a mesma, é claro, a experiência do profissional de imagem conta muito também, mas se o profissional consegue essa percepção, o usuário com menos experiência, ele aumenta a capacidade dele de de repente estar mais vezes exposta a esse ambiente, ele não precisa ir para toda hora, ir para Bonito, Mato Grosso, para fazer esse mergulho, ele pode vir aqui no interior de São Paulo a uma hora, uma hora e meia da casa dele. Então eu acho que é uma experiência válida e eu espero que isso duplique, triplique, que o mercado realmente absorva esse tipo de experiência, porque é um ambiente controlado, é um ambiente projetado, tendo em mente a segurança e o prazer da experiência de quem vai fazer esse mergulho. O que me motivou a continuar progredindo foi que na EcoSys a gente não se acomoda, nós não paramos nessa experiência, eles não se contentaram com a experiência que eu já trouxe. Eu continuo evoluindo como mergulhador, prova disso são as viagens, as expedições que nós organizamos para ir aos ambientes naturais e tentar trazer essa experiência, replicar essa experiência dentro das experiências da EcoSys. Então a primeira expedição grande que nós fizemos foi para o eixo do estado de Goiás e Tocantins, onde nós visitamos mais ou menos uns 10 locais diferentes, locais esses escolhidos obviamente pela qualidade de água, uma água cristalina, uma água de tom azulado, nem sempre com tanto peixe quanto a gente gostaria de ver no mergulho, mas para entender como que a natureza forma esses lugares, a posição de pedra, o fluxo da água, a velocidade do fluxo, a temperatura, enfim, todos esses quesitos que podem ser replicados nas obras da EcoSys para que os nossos clientes tenham essa mesma experiência sem precisar se deslocar. Por exemplo, eu rodei de carro 4 mil quilômetros, 5 mil quilômetros quase para ir nesses 10 lugares. Então agora a gente vai fazer outras expedições para outros lugares ainda dentro do Brasil e os planos são continuar fazendo isso, nível mundial, fazer aqui a América Central, América do Norte, depois fazer a Europa, a Ásia, a África, porque, por incrível que pareça, em quase todos os países do mundo existe pelo menos um lugar com água cristalina para você visitar. Mesmo países que são conhecidos como desertos, países, por exemplo, no deserto do Saara, tem cavernas e lagos no Saara com água cristalina. A Namíbia, na África, mais para o sul, que é um país que tem dois ou três rios no país inteiro, tem cavernas com água cristalina. Então a água, felizmente, é abundante. E é só por causa disso também que a vida no nosso planeta é tão abundante e tão diversa. Então essa busca pela vida, pela qualidade da água é o que continua nos motivando a fazer essas viagens, essas expedições e transferir esse conhecimento, essa experiência cada vez mais para os nossos projetos. A Namíbia, na África, A Senhora da África Obrigado.